Olá pessoal, Ariela Maia aqui. Hoje trago para vocês inspirações de lago ornamental. Que tal ter um lago ornamental com peixes ornamentais aí no seu jardim? Eu tenho um lago aqui no meu jardim, fiz cinco anos atrás. Ele passou por duas reformas. Recentemente eu fiz uma reforma, fiz uma ampliação, deixei ele bem maior e coloquei peixes. Coloquei algumas variedades, né? Eu tenho algumas variedades lá, mas o foco é a criação das carpas, né? As carpas coloridas, carpas ornamentais, que é o que fica mais lindo em lago ornamental, né? Existe uma diferença, né? Carpa colorida, né? Que é mais barato. É considerada uma carpa, comparando assim com cachorro, é como se fosse... A carpa colorida é como se ela fosse um cachorro vira-lata. Ela não tem uma raça definida, né? Por isso ela é mais barato. Já a carpa nishikigoi, ou carpa koi, é a carpa de raça, né? É uma carpa colorida também, porém elas seguem padrões, né? De coloração. Assim como os cães de raça, existem várias raças, né? De cachorro e cada raça segue um padrão. A carpa nishikigoi, ela também segue esse padrão. Existem... Cada padrão de cor da carpa koi tem uma nomenclatura. É como se cada uma fosse uma raça, né? Mas todas são desse grupo de carpa koi. Porém, elas são muito caras, né? Algumas podem custar milhões. Mas as carpas coloridas, né? Pra quem quer aí só ornamentar o lago, ter uma criação ali bacana, né? Poder apreciar a beleza delas nadando. Isso é relaxante. Muitas pessoas consideram ali desestressante, né? Principalmente, né? Os asiáticos, que a carpa é um peixe original ali do Japão, né? Também é conhecida como carpa japonesa, né? São originárias do Japão. Então, os orientais consideram muito desestressante. É muito relaxante, né? Observar ali os peixes nadando, o barulho da água também acalma e relaxa. Então, é muito bacana. Os benefícios de se ter, né? Um lago ornamental é muito legal, é muito gratificante. São muitos benefícios e com certeza faz valer a pena, né? Normalmente, o recomendado, mas que também é o que sai mais caro, o recomendado de se fazer um lago é com pedras naturais, e a manta impermeabilizante, que é uma manta PVC. Se faz o buraco, coloca essa manta e coloca areia no fundo e vai colocando as pedras posicionadas ali pra segurar a lona, com cuidado, de forma que elas não danifiquem essa lona, né? E na borda, ela é um pouco mais elevada pra que não entre água da chuva, né? Não entrar ali a enxurrada dentro do lago. E essa borda também é colocada pedras pra poder segurar a lona. E aí você faz ali a ornamentação com plantas, né? Porém, essa forma de fazer é bem caro. Se você contratar uma empresa pra fazer um lago ornamental pra você, ela vai fazer dessa forma. E realmente custa muito caro. Porém, se você quiser um lago ornamental com um custo menor, na base do faça você mesmo, você pode fazer o seu próprio lago em alvenaria. Sai muito mais barato, é um pouco mais demorado pra fazer, né? Por se tratar de alvenaria. Mas dá pra fazer, sim. Empresas que fazem lagos ornamentais não recomendam lago de alvenaria. Por conta ali do impermeabilizante que é utilizado, que isso é tóxico para os peixes. Porém, gente, eu fiz o meu de alvenaria, tem passo a passo no meu canal principal, o canal Ariela Maia. Tem o passo a passo, principalmente a última reforma que fizemos no nosso lago. tem lá o passo a passo de como nós fizemos. Colocamos os peixes e muitas pessoas têm lago ornamental feito em alvenaria e cria peixes. Muitas pessoas têm criatórios pra comercialização mesmo, não é nem por ornamentação e simplesmente pela pela criação e venda ali dos peixes. Muitas pessoas fazem tanques em alvenaria, grandes tanques. E aí tem diversos tamanhos de peixes ali de acordo com o tamanho de cada tanque e é tudo em alvenaria. Então, assim, falar que lago de alvenaria não pode criar peixe é meio que um equívoco aí. É uma coisa que eu diria que os profissionais da área que fazem lagos ornamentais utilizando a manta de PVC, eles não vão recomendar realmente, né? Porque não é esse o trabalho deles. Mas eu tenho o meu e já vi muitas pessoas que têm também o lago em alvenaria e criam peixes há muitos e muitos anos sem nenhum problema, né? Eu acho que depende muito é da qualidade da água, né? Isso sim tem que ser observado. É necessário a bomba pra fazer a circulação da água, mas não é só isso. Tem que ter ali os elementos filtrantes que vão fazer a filtragem dessa água, né? Eliminando ali excesso de algas, de sujeira. É necessário também um filtro UV pra essa água não ficar aquele turvo, aquela água verde, muito turva, né? É interessante. Uma água, ela tem que ser um pouco esverdeada, mas não em excesso, e ela ficar um pouco mais cristalina, até pra gente poder observar os peixes, né? Mais um verdinho ali na água, com poucas algas, não tem problema nenhum. Faz até parte ali, né? Da biologia da água, né? É sinal de que a água tá com vida. Porém, é necessário o controle do pH. Excesso de amônia, nitrito, nitrato, isso é que não pode, né? Isso é que vai ali prejudicar a saúde dos peixes. Então, fazendo o controle ali da qualidade da água, tendo ali o cuidado com a filtragem, a oxigenação acaba sendo o de menos, né? Porque os peixes, eles sobrevivem durante, até durante meses, né? Sem oxigenação, né? Tanto que tem peixes que você pode colocar, colocou ele num aquário ali sem bomba, sem filtragem, sem nada, só com a água, ele sobrevive, né? Então, assim, a bomba, ela faz a circulação da água pra que ela possa ali circular, passar pelo filtro, e ser devolvida, já filtrada ali para o lago. Então, assim, é muito importante essa filtragem pra que os peixes possam ali desenvolver com saúde. Cuidado também com o excesso da alimentação, importante, é da apenas ração, que os peixes se acostumem com ração, porque comer, eles comem de tudo, porém, é importante que eles se acostumem a comer apenas a ração, né? Pra que eles possam se desenvolver de uma forma mais saudável também, mas é muito gratificante realmente. Então, se você tem vontade de ter um lago ornamental com peixes no seu jardim, busque informações, assista bastante vídeos, tem muitos criadores que dão essas informações de maneira gratuita aqui no YouTube. Então, pesquise, busque informações e faça aí o seu lago, tenha seus peixes, porque realmente é gratificante ter um lago ornamental, é relaxante, é desestressante para o dia a dia aí que as pessoas vivem numa correria, ter ali poucos minutos, cinco minutinhos que você para pra observar os peixes nadando, com certeza vale mais que muita terapia por aí. Então, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo com mais inspirações. Até lá!